Você veio aqui buscar uma bênção para você É só a Ele clama que a bênção logo virá É com fé e oração que recebes a bênção, irmão Pois o dono da bênção hoje segura em Tuas mãos Pois o dono da bênção hoje segura em Tuas mãos Tem bênção de Deus para você Tem bênção de Deus aqui e podes crer Tem bênção e unção em Tuas mãos Tem bênção de Deus dentro do teu coração Tem bênção de Deus para você Tem bênção de Deus aqui e podes crer Tem bênção e unção em Tuas mãos Tem bênção de Deus dentro do teu coração Só recebe a bênção aquele que vê e que crer É só a Ele clama que a bênção logo virá Está chegando agora Ele vai te entregar Pois o dono da bênção hoje segura em Tuas mãos Pois o dono da bênção hoje segura em Tuas mãos Tem bênção de Deus para você Tem bênção de Deus aqui e podes crer Tem bênção e unção em Tuas mãos Tem bênção de Deus dentro do teu coração Tem bênção de Deus para você Tem bênção de Deus aqui e podes crer Tem bênção e unção em Tuas mãos Tem bênção de Deus dentro do teu coração 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 Amém.